Eeeey! Estamos chegando! Hack Lovers! Temporada nova na área e a gente está como? Descansados, animados e mais conectados do que nunca. E o melhor de tudo, ele, meu parceiraço, o Alem Lins, vai estar ainda mais juntinho de amigos. Mais pertinho de você, mais pertinho de vocês, trazendo o quê? As novidades do mundo da comunicação, da publicidade, do entretenimento. Vai ser só sucesso! Só sucesso. E você sabe que a gente tem outra grande novidade? Não, gente, me conte aí. Menino, reclame agora, passa a se chamar REC. Olha, REC. A gente até escolhe eles ano passado, né? Maravilha. Pois é, e eu vou te contar, porque o tempo passa, o tempo voa. Já diria um velho gordão da publicidade e a gente, meu amor, a gente fica melhor do que nunca. A lataria tá cada vez melhor. Então, vamos dar esse REC, né? Bora. Dá o REC aí. Há mais de duas décadas no ar, o reclame é uma vitrine de tudo o que acontece na publicidade, na comunicação brasileira e mundial. E é claro que com o passar do tempo, o mercado foi se atualizando e o programa também. Agora, o reclame vira REC. Mais forte, mais moderno e mais conectado com o que somos. Conhecemos como ninguém as figuras centrais da publicidade, entendemos o mercado e trazemos pra você os bastidores das campanhas mais legais e do funcionamento das agências mais premiadas e inovadoras. Conferimos de perto a relação entre agências e marcas e o equilíbrio que existe entre esses ecossistemas para criar campanhas que têm um alcance 360, trazendo a mensagem certa, consolidando a imagem das marcas e encantando o público. O REC também marca presença em alguns dos festivais mais legais do Brasil e do mundo, pra trazer pra você coberturas completas com as tendências mais importantes do momento. As premiações, claro, são um show à parte e também estão na nossa rotina e na sua tela. Além de te mostrar o que está por trás das ideias, dos eventos e das campanhas mais legais, a gente também está sempre de olho no que tem de mais inovador na economia criativa pra te inspirar e ajudar também a fazer as suas ideias crescerem. É, e a inspiração pode estar em qualquer lugar, viu? Como aqui, aqui, aqui e aqui. Hoje o REC não é apenas uma das maiores plataformas brasileiras sobre propaganda e marketing. Entendemos que a publicidade está presente em muitas frentes de comunicação e em vários canais diferentes. Nossa curadoria cuidadosa traz pras janelas do REC um conteúdo inspirador, que sugere novos caminhos e perspectivas. Por isso é que estamos cada vez mais olhando também pra inovações nas artes, no cinema, na internet, na música, nos games e em todo o universo da cultura pop. O REC também está de olho no futuro, acompanhando as novidades mais quentes do mundo da tecnologia. Nós te mostramos novas ferramentas, recursos e gadgets que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e como eles podem ser grandes aliados da criatividade. E o REC aqui no Multishow é só o começo, viu? A gente segue juntos no rádio, na nossa plataforma exclusiva na internet e nelas, nelas, nas nossas redes sociais. É, e lá a gente encontra os programas na íntegra, conteúdos exclusivos e muito mais, né? Pois é, as matérias que estão rolando por aqui, do jeitinho que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem assistir. Então, ó, o REC está no topo do mundo e você, claro, vem com a gente, vambora? Dá o REC! Dá o REC!